Vamos, 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 vamos Ao vivo, fala gente, voltamos aí com as impressões Os membros já ia falar, gravei todo vídeo pra membro Voltamos aí com a live de notícias da semana Então vamos lá, eu tava gravando vídeo dos membros, antes disso eu fiquei com isso na cabeça Bom gente, os vídeos dos membros saem amanhã, pra quem inclusive já avisando Vídeos extras de vocês Bom, saiu aqui algumas notícias interessantes essa semana Confirmaram o rumor aí que já tinha uns 4 meses, é, por aí ou mais Confirmaram finalmente, eu tô curioso como vai sair esse anime, porque ele é pesadaço no original Tive o Berserk, pra ter uma noção Então vamos ver o que eles vão fazer Ok, tem polêmica essa semana também, acho que teve duas, né É, tá tendo umas treitas lá no Japão Bom Ok, vou acertar um negócio aqui Ok Bom, vamos lá Tower of God ganhou finalmente o trailer da segunda temporada Todo vídeo que eu falo de continuação eu pergunto sobre a segunda temporada do Tower of God Tá aí, vai sair em julho Ó o protagonista aí de mau humor Esse aqui é o protagonista Ele ganha um cabelão Porque as mulheres vão ter esse desenvolvimento, uma mulher de cabelo curto e cabelo longo, mas não Protagonista que fica de cabelo longo, não tem interesse nisso não Mas ele ficou emo também Vocês vão entender melhor quando começar a temporada Bom, de qualquer forma O pessoal vai gostar mais dele agora do que ele era antes Ele ficou mais velho, tá mal-humurado, meio emo, dark, mas tá pelo menos melhor do que tava antes E bom Tem todo o cara aqui falando do anime, mas o interessante mesmo é o trechinho final que mostra cenas da nova temporada Olha o protagonista O que me chamou a atenção foi o seguinte Olha lá Essa cena aqui não ficou ruim E tem uma outra cena depois que os efeitos principalmente eu tô achando legal Filtro de efeitos que eles estão usando aí, tá interessante até, olha só Olha lá Não tá ruim essa cena, olha essa cena aí Feito de efeito, ficou bem legal essa cena Olha ele com os poderes aí, o cabelão dele, olha o cabelo gigante dele Mas como tu queria ser esse cabelo tão gigante em tão pouco tempo Nem lembro qual o tamanho do time skips que eu acho que é dois anos, algo assim Depois da primeira temporada, dos eventos da primeira temporada, mas Olha o tamanho desse cabelo, ainda tem o pé Essa cena ficou legal, né? Vamos ver que essa cena ficou legal, acho lá Essa cena ficou legalzinho Tá bom, quer reclamar, o protagonista é fraco e tal, pelo menos agora ele não é mais fraco Bom É um anime estreia aí em julho Diz a lenda que vão dar uma ruxada Tipo, vão tentar adaptar tudo desse arco aí que é muito grande Comparação à primeira temporada Eles tentariam adaptar todo esse arco em vinte e poucos episódios Não seria em doze, obviamente, igual a primeira temporada, já que esse arco é absolutamente maior Mas ainda assim seria um nível de rush talvez até maior do que a primeira temporada Eu não lembro quantos capítulos exatamente, acho que uns duzentos e poucos capítulos que tem esse arco Reza a lenda que vai ser mais ruxado, mas são rumores, não tem nada confirmado sobre isso não, tá? Mas a gente vai descobrir quando estrear, a velocidade é bem... eu adoro fazer isso particularmente Quando começa a temporada, a primeira vez que eu faço Eu vejo o episódio Aí eu, ah, tem mangá, aí eu vou ver quanto será que eles adaptaram Aí eu vou dar uma olhada E normalmente é um padrão, mas de vez em quando a gente vê um negócio muito doido, principalmente quando é mangá coreano Então o leveling é um dos que tá indo mais tranquilo Tipo, tem rushasse, nada, bem tranquilaço Tipo, três, quatro, no máximo cinco capítulos aí por episódio Tá indo bem tranquilo Mas Star of God, na primeira temporada, nossa senhora Tipo, foram uma média de eu acho que seis a sete capítulos por episódio Bom, o anime está voltando aí para os fãs Renkai Um anime de corrida de bicicleta O problema é que é uma corrida de bicicleta chata Não entenderam? Vocês vão entender, olha só Como é que é essa corrida de bicicleta Tem tanto esporte legal de bicicleta Por que não fazer um anime de mountain bike? Seria legal pra caramba Ia ter gente se quebrando sem parar Tipo, um negócio mais insano Vamos ver os vídeos do Red Bull de mountain bike Parada que pulando em uma rampa maluca, descendo montanha É um negócio mais suicida E então seria super legal de ver em anime Mas isso aqui, só isso Vai ser seis a dez capítulos e vinte e quatro episódios Ah, é isso? Se for isso, tá de boa Sendo dez capítulos e vinte e quatro episódios Porque a primeira temporada foi doze episódios, ou treze Pra setenta capítulos mais ou menos Então Seria menos ruchado O rumor aí tá seco Seria mais ruchado que a primeira temporada Só se eles tentarem ruchar esses cento e dez capítulos Em doze ou treze episódios Aí seria mais ruchado que a primeira temporada Que é como dizem os rumores aí De qualquer forma a gente vai descobrir quando começar o anime Pra ter certeza sobre isso Bom Olha ali esse anime de espectro que é É um bando de gente correndo Isso aqui é o esporte mais chato que existe É basicamente um círculo E as pessoas ficam correndo Alinhadas em um círculo E é isso É só isso Têm correndo mais rápido que podem Em um círculo Vão lá Chataço Tem esse clima de estrada aqui Eu não acho o mais legal do mundo Mas melhorzinho Tem o mountain bike Que é o mais radical de todos E tem essa bodega aí Que é chata pra caramba E eles vão adaptar um anime dessa bodega Eu não entendo isso não Pode ser preconceito meu Tem gente que talvez se divirta Aquelas correndo no mesmo círculo sem parar Bom De qualquer forma Anime o estreia em 9 de abril Slime tá voltando aí também Terceira temporada Que vai ter dois cursos Significa vinte e tantos episódios basicamente Vamos ver o trailer Eu nunca vou entender esse maluco Ele fica dizendo todo felizão lá que queria Se agarrar uma mulher e tal Basicamente ele tem interesse por romance Ele veio isso desde a primeira temporada E aí Chamou ele pra um Pra ir pra um bordel Ele felizaça e tal E aí O bando de mulher Que tem em volta dele Tá doida Por ele Ele ignora Ele dá umas coradinhas pra ela e tal Mas é isso Ele ignora Então esse autor é maluco Ele seta uma mente protagonista Que tem interesse em mulher Só que aí depois Fazer ele ficar completamente alheio Pras mulheres realmente Que tão afim dele em volta dele Eu acho que ele só não quer trabalhar romance Não vai pra frente o negócio E aí ele faz isso Mas fica bizarríssimo Tem outro anime que faz coisa parecida Não sei se é o nome dele agora Mas é muito bizarro isso Se ele não tivesse interesse em mulher desde o começo tudo bem Mas os pensamentos dele são totalmente o contrário disso Bom Finalmente vai ter uma cena Que eles botaram de spoiler Na open da primeira temporada Na open da primeira temporada Uma luta lá entre ele E o protagonista Essa cena não é spoiler Mas tipo Só vai acontecer agora É tipo Na terceira temporada É tipo Uma coisa muito bizarra Que eles fizeram Ele é um Miss Lime Uma mulher incompatível É o caramba Ele pode botar o corpo que ele quiser Se ele quiser fazer um corpo masculino Ele pode Ele é um Deus lá Ele tem poder de fazer o que ele quiser Então vai rolar o diabo da luta aí Que deram spoiler Na primeira temporada Na open Cara eu nunca vi um anime fazer isso A open que dá spoiler De um evento que só vai acontecer Na terceira temporada Bom O anime Estreia em 5 de abril Para os fãs aí Que viviam Me perguntando O que Slime? Tá voltando Ok Vamos lá The New Gate Só que é tipo Sword Art Online Só que é tipo Depois de Sword Art Online Como assim? É Bem simples a sinopse na verdade Imagina o Sword Art Online O protagonista Estava preso em um MMORPG É No caso Aquele sistema de realidade virtual Todo mundo ficou preso lá E para sair do jogo Tinha que zerar O game Igualzinho em Sword Art Online Só que aí ele chegou no último boss Ele matou o último boss Só que depois que ele matou o último boss Olha Ele foi lá Derrotou o último boss Com uma animação muito meia boca Vale dizer Só que depois disso Em vez de acabar o jogo Ele pegou e acordou 500 anos no futuro Desse mundo do jogo Só que dentro do jogo Para valer agora Não mais com sistema de VR Nem nada Ele está dentro do jogo Para valer Tipo Overlord Então agora ele foi para dentro do jogo mesmo E 500 anos no futuro Entendeu? Por isso que é depois de Sword Art Online A história começa realmente aqui E bom Ele já conheceu um bando de garotas e tal Algumas inclusive Aparentemente já faziam parte do grupo dele 500 anos atrás Essa é bonita, hein? Bonitinha essa ela Mais uma elfa bonita Rapaz Eu vou chamar Esse aqui é um anime das elfas Basicamente Voltou Eu gosto de elfa Ele só faz o elfa basicamente Esse negócio aqui Tem coelhinho também Espera aí Essa aqui não é elfa? Elfa Deve ser uma das outras Mas o cabelo mudou de branco para azul Todos Todos Os waifus são todos elfa Tá na moda, né? Tem Freerun Aquele anime De comida Também Tem Um waifu elfa Tá na moda As elfas, né? A animação parece tão meia boca esse negócio Você só vai assistir pelas Waifus Porque a animação não parece muito legal Estudio Ah, Yoko... Nossa, Yoko Hama com Claude Hertz Tá explicado Diretor também É... Isso aqui vai sofrer O pessoal vai assistir mais pelas waifus Porque... A animação não parece que vai ser muito legal não Estreia na temporada de abril Próxima temporada aí Expectativas baixas pela parte visual Acho que dá pra montar pelo trailer, né? É isso Pode valer a pena Dar uma chance Vai que tem algo que chama atenção Você continua acompanhando o anime da Apotecária? Continuo É bom pra caramba É um dos melhores que teve no ano passado Estava inclusive na minha lista de melhores do ano Estou acompanhando sim Bom... Seguindo Amagami Sanchi Comédia romântica aqui Onde o protagonista Conhece... Três irmãs de um tempo E vai... E vai... Essa aqui é a melhor que eu vi Essa aqui é a melhor de todas Essa aqui é a melhor de todas Essa é a mais velha É a melhor Do onde? Essa é a Tsundere É aqui a Tsundere Essa aqui é a... Ela é carismática Eu não nego isso Mas ela é a mais atirada de todas as irmãs Basicamente Ela gosta de ficar provocando o protagonista Ela é a mais nova de todas as irmãs E bom... Aqui é o protagonista Não tem nada Basicamente só mostra Apresentar elas O templo lá Esse mangá É de um cara Que era assistente Do cara de Gotombu Do mangaka de Gotombu Então ele pegou muitas coisas de lá Como por exemplo Ficar botando aquelas cenas chamativas Do mangá Aquelas cenas chamam atenção Todo o capítulo tem meio que um clímax Onde ele faz uma página linda pra caramba Tipo... Pra dar aquela cena emocionante Então ele pegou isso Que é uma coisa boa E ele acrescentou No plot de Gotombu Que são três irmãs Discutando o protagonista basicamente E ele acrescentou Um detalhe O sobrenatural Ele fica vendo detalhes do futuro Ele começou... Isso é um negócio aí Não começa a história Ele começa a dormir nesse templo E tal Onde estão as irmãs E começa a desenrolar romântico com elas Só que ao mesmo tempo Ele começa a ver eventos do futuro E alguns desses eventos Incluem romance E começam a acontecer Umas coisas muito doidas Ao mesmo tempo que ele vai Tentando entender O que que tá acontecendo Porque algumas coisas do futuro Que ele vê são... Qual a lógica disso? Como isso vai acontecer? Então... Isso aí te deixa muito curioso Para o que vai acontecer a seguir Você fica bem curioso Com o desenrolar da história Devido a essas visões do futuro Que ele vai tendo Então... É legal Eu gosto do mangá O problema é que depois De alguns arcos O autor começou a dar uma enrolada Ele perdeu um pouco a inspiração Eu achei pelo menos Mas os primeiros arcos São bem legais Bom... De qualquer forma O diretor aí É o cara que fez o... Konosuba da Megumin Que é o spin-off de Konosuba Ele é mediano Não é ruim Pra comédia ele vai ok Não deve fazer um trabalho ruim Mas não é o melhor Gira todo mundo pra esse anime O estúdio é ok também Não é ruim O de estúdio É um trabalho legal Mas... Não é aquele... Aquela staff premium Pra esse anime Só não é um staff ruim também Como eu colocaria Por exemplo Qual anime de comédia romântica Ganhou uma staff perfeita? Sem namoradas O anime da sem namoradas ganhou O diretor perfeito No estúdio perfeito Tudo perfeito Designer Tudo, tudo Tipo, não tinha como sair melhor Do que aquilo saiu Então... Às vezes acontece Da adaptação ganhar A staff perfeita Pra ela Oceanoco ganhou A staff perfeita Diretor perfeito No estúdio perfeito Tudo perfeito É o outro ganhou Inclusive dá pra fazer uma lista Um dia desses Por causa de adaptações Que ganharam as staffs perfeitas Essa aqui não é uma delas Mas ganhou um staff pelo menos Mediano Bom, de qualquer forma É isso Vamos lá pra próxima Esse aqui estreia Algum momento desse ano Nem tem data ainda Provavelmente lá pra julho Fez outubro Ah, esse aqui Esse aqui é confuso a sinopse? Bom, esse é uma animação sobrenatural Que vai vender Porque tem Demonslayer No nome Não botaram aqui o nome Alguma coisa Demonslayer Alguma coisa Que tem no nome Que droga isso é esse Espera o nome certinho em inglês Mas Só o nome Por causa da semelhança Com o Demonslayer Que é famoso pra caramba Vai chamar alguma atenção Mas o trailer Tá bonito também Olha só o trailer Olha lá Aqui o demônio Protagonista da luta contra Pra sangue Pra tudo que é lado Olha esse demônio aqui Na verdade o demônio é a garotinha? Tá vendo? Eles tentaram encobrir um pouco Será que é censura isso aqui? É Esse aqui é o protagonista Ah, tá Lembrei The Sword of the Demonslayer Espada do caçador de demônios Acho que esse é o nome em inglês Aqui Mais demônio E as lutas não tão ruins Tipo, tá meio estático algumas coisas Mas tem umas cenas muito bem feitas Olha só Olha lá, essa era a garota Que tá com o negócio no olho Tá vendo? Você viu que ele tá pegando a mão? E ela tá com uma faixa Como se estivesse cobrindo aquele olho Será que é aquele olho vermelho? Porque caiu um pedaço da pele dela Foi pesadinha a cena Pra vocês notarem antes Tá um pedaço da pele dela arrancado E aí tá aparecendo um olho vermelho ali Será que ela é meio demônio? Ou algo assim? Olha lá, a água em câmera lenta Ficou meio negocinho Olha lá E troca pro pé do protagonista isso Olha lá, uma mulher chorando Ele apontando a espada pra ela Não, mas tá vendo? Aqui, tá vendo? Aqui é o protagonista Tá botando a espada pra uma mulher Tá chorando E ele praticamente fez um corte No pescoço dela Olha lá, tá vendo o corte aqui? Então, ficou bonita a cena Tipo, tem várias cenas aqui Que eles Conseguiram dar uma embelezada na cena Acho que chama a atenção Embora a animação não pareça Coisa mais primorosa do mundo Olha lá, mas essa cena tá bonita Olha só Toda combinação e composição Ficou bem legal Vamos lá, essa cena também bonita É que podiam tentar dar um destaque maior Na iluminação dessa área atrás Peraí, é um pouco melhor Ficou uma atenção na frente Atrás ficou meio apagado É, a composição não ficou perfeita não Mas não ficou ruim A cena ficou legal também Essa ainda tá bonitinha Essa cena dele subindo devagarinho Ficou bem detalhado Essa cena não é só a cena Ele subindo a escada Ficou detalhado É curtinho, mas ficou bem detalhado o design Detalhes Então... Tá vendo como ele vai ficando mais velho? Aqui, ó Aqui ele com uma roupa escolar aparentemente No futuro Então essa história vai se passar em um ciclo de 170 anos Isso que eu tô na dúvida Será que ele envelhece? Porque não tem cena sinopse Será que ele aguenta 170 anos? Sem envelhecer? Como funciona isso? Mas na história Ele, no caso Protege uma sacerdotisa Agora falando finalmente da sinopse Na história Esse cara protege uma sacerdotisa Lá de um tempo Talvez seja aquela mulher que tá ali com ele E ele acaba tendo um vislubre do futuro Através de um demônio que ele enfrenta E aí esse demônio deixa em dúvida Sobre várias coisas E aí vai passando aí os 170 anos Que o demônio falou Então talvez a gente veja ele no futuro Já que nem é mais esse antigo do Japão Que até mudou ele pro uniforme escolar depois Mas tá bem confuso a sinopse Esse aqui eu tô bem curioso pra assistir Pra entender melhor Porque a sinopse Fica um negócio bem embaralhado Tá vendo? Aqui tá no passado Ele com kimono Tá lá O... São duas garotas aparentemente A volta dele Essa aqui é a que tinha aquele olho do demônio Então esse anime Eu tô cheio de dúvidas quanto a ele Só assistindo realmente o primeiro episódio Que eu vou tirar essas dúvidas Ou se eu dar uma olhada no original Eu vou esperar um anime De qualquer forma O anime estreia em julho desse ano O diretor não é aquelas coisas não Parece que não deixa meio... É... O estúdio também Quer dizer Ele fez um bom trabalho nesse lápis e número tight Quem sabe É uma chance Ele tá legal até Então esse aqui eu estou curioso quanto a ele Vou botar hype nem nada Mas... Chamou alguma tensão Somente pra entender melhor a história Porque a sinopse realmente não ajuda muito Bom... Vamos lá Esse aqui É do cara que queria ser um aventureiro Até descobrir que não tem talento pra ser um aventureiro Só que os amigos de infância dele Aparentemente essa aqui é uma delas Pode ser certeza sobre isso Mas aí os amigos de infância dele Não quer deixar ele não ser um aventureiro E aí ele se mete em várias enrascadas aí devido a isso Só que aqui ele parece um filãozinho e tal Com essa máscara de... De titã colossal A verdade é uma máscara com... Com o rosto humano Com as mãos na carne do rosto humano Com a camada abaixo Mas ainda assim me lembra o titã... Colossal Então o protagonista tem essa serva aqui dele O amigo de infância Sei lá Não bate muito Isso aqui me deixou meio bugado Porque o que a gente vê visualmente Não tem trailer nada demais Só mostra umas imagenzinhas da novel E do mangá Mas o que a gente vê aqui no visual Não bate com a sinopse Que é basicamente... Que fica cômico o negócio Mas a história É um cara Que não quer se aventurar Mas os amigos dele obrigam ele a se aventurar Mesmo ele não tem um talento pra isso E ele parece que se vira muito bem Essa garota fica louca de paixão por ele Seja lá quem ela for Exatamente isso Diretor Diretor ok Não dá pra botar muita expectativa Mas não deve sair nada horrível também Esse prota não parece confiável Pois é Ele parece meio vilão Em algumas cenas Vamos esperar pra ver Vai que tem um twitter na história E a sinopse não é exatamente o que parece Esse na verdade Acaba sendo uns amigos legais Quando a sinopse te engana Bom, True Beauty Esse aqui teve um live action na Netflix Que fez algum sucesso até Pelo menos eu vi lá nos top 10 E vai ter a versão animada dele também Alguns vão achar estranha a parte da dublagem É porque ele tá dublado em coreano Mas vai ter dublagem em japonês Provavelmente em português também E tal Então relaxa com tudo isso Mas esse trailer tá dublado em coreano Então ela era assim Essa era a aparência dela no passado E aí ela se maquiou toda E ficou assim Aqui ó Essa aqui era lá no passado Aí depois de sofrer muito bullying e tal Passar por umas humilhações Ela se maquiou toda Ela se maquiou toda Arrumou o cabelo e tal E ficou assim Olha lá Essa é ela Olha lá Essa é a mágica da maquiagem E do cabelo solto também E aí depois que ela fica com essa aparência Ela começa a ficar popular e tal E vai seguindo a história a partir daí E começa a chamar a atenção dos bonitões aí da história Então mostrou uns trechos aqui do anime Isso aqui não é um trailer exatamente É um trecho Coisas já prontas do anime que eles soltaram Mas o anime sai aí em algum momento desse ano Não tem uma data específica ainda Mas de curiosidade saiu um live action dele Que fez algum sucesso na Netflix Sword Online teve o anúncio aí de um novo jogo De ação dele O que bate já que anunciaram um filme Que vai ter dele novo E depois desse filme Provavelmente vem a quarta temporada Adaptando o próximo arco da história Tá no finalzinho já O arco Não a história A história o autor vai continuar por muito tempo ainda Mas Tem que ter uma nova temporada Vai ter que esperar o filme O filme vai fazer provavelmente uma ponte Para a nova temporada Igual aquele filme Que teve lá O World Now Scale Eu gosto bastante daquele filme inclusive Então aquele World Now Scale Ele fez uma ponte para a terceira temporada Da segunda para a terceira Então esse aqui vai fazer uma ponte da terceira Para a quarta Mas Não soltaram um trailer ainda Eu creio que lá Até o meio do ano Ou na Anime Japan Talvez soltem Mais detalhes desse filme Que dizem que esse filme Sai até o final desse ano Lá no Japão Provavelmente lá pro final do ano Tem que soltar um trailer em breve né Um teaser Algo assim Bom de qualquer forma Vai ter um jogo também E eles querem ganhar dinheiro de qualquer forma Então Vai ter filme Vai ter jogo Provavelmente vai ter uma Nova temporada anunciada no final do ano E etc Gansgale Online As aparências dela no mundo real Essa aqui é toda outono Então não tem nada a ver com essa personagem Aparência de personagem loli fofinha dela A aparência dela no mundo real E essa aqui é uma loli No mundo real Só que no mundo online Ela fica com essa aparência aqui Nada a ver Então elas são engraçadas Você olhar porque elas tem a aparência Totalmente invertida Com a aparência do mundo real delas Mas bom A anime tá voltando aí Pra quem gostou Mesmo staff inclusive Da temporada 1 Naruto A versão americana aí Confirmaram que o diretor de Shang-Chi Que vai animar É aquele a lenda dos 10 anéis Meu Deus Tem a lenda dos anéis Nessa temporada Né Cara gente Sempre engraçado O negócio dos anéis Mas tem o cara O rei do anel aí Tem a lenda dos 10 anéis Também Tô cansado nisso Agora fiquei neurótico Com esse negócio dos anéis De qualquer forma O diretor é bom Pra esse tipo de Adaptação que eles querem fazer Só que mesmo assim Eu acho Naruto Uma adaptação muito complicada Cheio de poderzinho e tal Esse tipo de coisa É complicado de fazer uma animação Legal Uma animação Uma live action Legal Uma história que tem muito poder E tal Habilidades E complica bastante Não é impossível Tipo Por exemplo Avatar Inclusive eu tenho que ver Aquele live action Saiu recentemente Eu não vi ainda Mas Avatar tem Dominação dos elementos Só que é diferente Do tipo de poder Que a gente vê em Naruto Imagina Vai fazer aquela Raposa gigante Meio robô lá Ficamos de robô Porque ele fica meio dentro dela E ela vira uma raposa gigante E ele controla ela Mas imagina aquilo Em live action Que bizarro Então Os poderes de controlar elementos Dá pra fazer em live action De forma ser menos estranho Do que acho que O tipo de coisa que tem em Naruto Naruto eu acho em live action Muito difícil Mas vai que consegue fazer um legal Bom Nier Automata A segunda parte aí Tem um visual E foi isso Vai sair em algum momento Desse ano aparentemente O que não é muito bom Pra solo leveling A não ser que a próxima parte Só leveling A parte 2 seja só pro ano que vem Eu creio que vão estar no máximo Em 6 meses de intervalo né Então seria lá pro outubro A segunda parte Solo leveling Só que se ele for em outubro Antes vai estar vindo provavelmente Nier Que vai estar disputando animador Com ele né Então isso aí eu não gosto Queria que eles só voltassem com o Nier Depois que acabassem A primeira temporada de solo leveling A parte 2 da primeira temporada no caso Mas vamos ver o que eles conseguem aí To be coxuda Realmente Senhoras coxas Ok Bom Produtor de Kim No Na Wa Teng No Ko E Suzumi se envolveu aí Com O FBI né E bom Alguns perguntaram Se isso aí afeta Os filmes do Makoto Shinkai Olha não O produtor Que teve Basicamente Ah tá Ele basicamente foi acusado De pedir fotos A garotas menores de idade Em toda uma investigação Que a polícia estava fazendo Lá no Japão Ele acabou dentro disso Então Ele até admitiu e tal Que fez isso Pediu as fotos das garotas E aí não se sabe o que aconteceu com ele A partir de agora Mas Isso não interfere em nada Nos filmes do Makoto Shinkai Porque o produtor É o intermediário Da produtora A produtora é quem banca Toro no caso É quem banca As animações do Makoto Shinkai Ela entra com o dinheiro lá Então O produtor é só o intermediário E aí eles apontam Um outro cara Por exemplo Entendeu? Não é esse cara Que entra com o dinheiro E honestamente No presente momento O Makoto Shinkai Tem tanto dinheiro Mas tanto dinheiro Que ele ganha nos filmes dele Que ele mesmo pode bancar os próprios filmes Se ele quiser Mas o ponto É que eles vão só apontar Um outro cara Para fazer um intermédio lá Entre a produtora Banca lá e ganha Parte dos lucros do filme Distribui o filme e tal Fazer um monte de coisa, obviamente E o Makoto Shinkai Mas o produtor em si Não interfere em nada Nos filmes do Makoto Shinkai Ou não pega mal Para o Makoto Shinkai O Makoto Shinkai tem nada a ver com isso No caso Quem fez isso É o produtor dele E trabalha com uma produtora lá Que financia Os filmes dele Bom Vamos lá Shangri-La Frontier Ganhou um visual novo aí E aparentemente O próximo arco aí Se foca no Boss Lobo Mas é isso Sem trailer em nada Só um visual, olha Mas sem Makoto não vai ter a mesma coisa Hã? O que vocês estão falando, gente? Não foi o Makoto Shinkai que foi acusado disso Foi o produtor do Makoto Shinkai O Makoto Shinkai é o diretor do filme O produtor do filme é o intermediário Eu acho que vocês não pegaram a ideia O produtor do filme é só o intermediário Da produtora que banca o filme Com o diretor Que é o Makoto Shinkai Ele cria história também O roteirista e diretor do filme O Makoto Shinkai O Makoto Shinkai tem o próprio estúdio dele E esse produtor só dá o dinheiro Ele só vai lá Conversa com o Makoto Shinkai E tal Dá umas ideias aqui e ali E é isso O produtor faz Ele não faz mais nada Eles botam outro cara e pronto Não muda nada O Makoto Shinkai é o diretor Não tem nada a ver com o produtor Que é o que cometeu o crime Entendeu? Vocês estão confundindo as coisas Alguns né? Alguns pegaram a ideia Outros confundiram Então vamos deixar claro Ok Bom Esse aqui é basicamente Aquele filme maluco lá Que isso deve sair em 205 Que tem um apocalipse dos garros Ok Bom, esse aqui é uma comédia nonsense De uma garota servo E na história A gente tem uma garota aí Que quer esconder o passado dela Que ela era uma delinquente Um colégio lá E aí chega uma garota servo Que aparentemente Ó, tem esses galhos aqui Lembra aquela série da Netflix Mas ela tem esses negócios aí E ela sabe do passado Dessa garota que era delinquente E aí começa a arranjar um bando de bagunça Na vida dessa garota E faz de tudo aí Pra tentar encobrir o seu passado Mas aparentemente é uma comédia Iuri A ideia aqui Pelo menos foi o que me disseram Mas eu teria que ler pra ter certeza Então Aguardemos isso aí Mais um mangá que corromou Esse aqui é do mesmo autor De Koiwa Ameagari Esse aqui é de uma garota Que tá numa espécie de distopia Mas as pessoas não notam isso Porque é meio que uma distopia leve Então A maioria das pessoas acaba não notando Se tá em uma Só tem isso Sinopse Vai ter que esperar pra mais detalhes A editora aqui de Freerun Mais uma polêmica aí A editora de Freerun E Komisan E Naruto E One Piece Eu acho até engraçado Meu editor colocar Freerun e Komisan Quando Eu acho que as obras muito mais famosas Dessa editora Seriam Naruto One Piece Split Todas as obras da Jump São dela A Shogaku Kan É a dona da Jump Basicamente E elas vão ver uma polêmica aí Porque fizeram Uma adaptação live action De uma obra de um mangá Chamada Sexy Tanaka E aí A autora É Cometeu suicídio Depois de diversos problemas Na produção Aí desse live action Porque a qualidade Do live action Tava muito ruim Então Ela tava revoltada Tal que tava saindo O que Quem leu aí O Shinoko Vai ver um caso muito Muito parecido Quase idêntico A esse em O Shinoko Inclusive o próximo arco De O Shinoko Na segunda temporada Vai trabalhar exatamente isso Uma adaptação Pra teatro De uma obra De uma autora Só que a adaptação Tá cheia de mudanças e tal E a autora tá revoltada Então Vai dando uma treta gigantesca isso Mas de qualquer forma É Essa autora ficou revoltada Aí ela foi atrás lá Queria mudanças e tal Se envolveu na produção Queria várias mudanças e tal E aí Ela Aparentemente Falando isso na internet Deixou um bando de fãs Da obra Furiosos E aí os fãs foram atrás Do roteirista Do negócio Mas A culpa não era Necessariamente Toda do roteirista Essas mudanças Seja lá o que alteraram Da obra dela Inclusive também Em O Shinoko Tem exatamente a mesma coisa Porque eles vão atrás do roteirista Que alterou a obra Pra O teatro Fiz um bando de mudanças lá Inclusive descaracterizou personagens Então O pessoal na internet Começou a cancelar o roteirista Aí a autora falou Pra não fazer isso e tal Não era isso que ela queria Então ela ficou mal Porque o roteirista Começou a sofrer muito ataque Devido às reclamações dela E não era exatamente O que ela queria E aí depois disso Veio A história de que Na verdade Quem aprovou todas as mudanças Quem passou o roteiro Pra ele foi o roteirista Mas quem aprovou o roteiro Foi o pessoal da editora Do mangá Dizendo que a autora aprovou também Quando a autora não tinha aprovado Entendeu? Então a culpa no fim das contas Caiu pra cima da editora E aí o cancelamento Saiu do roteirista Pra editora E o pessoal propondo Tem mais um twitch aí Nessa história Mas o pessoal propondo Que houvesse um boicote Aos mangás Dessa editora Ou seja A editora deixou no jump E tal Naruto etc Então É... O problema é o seguinte Que o pessoal começou a falar Na internet exatamente por causa disso Do cancelamento Que estava rolando em cima da editora Que aprovou isso e tal Mesmo a autora não tendo aprovado Os roteiros E gerou todo o problema É... Que... A editora Ela sustenta um bando de autores No caso Não é só essa autora Então se você está boicotando Todas as obras de uma editora Em específico Você basicamente Está prejudicando um bando de autores Está prejudicando a editora também Óbvio Está reduzindo os lucros da editora Mas... É... Você nesse processo Você vai prejudicar um bando de autores Que não tem nada a ver com isso Querendo castigar uma editora Então tá vendo? É um problema muito maior Que isso gera Então é basicamente tudo Que você está explicando aqui nesse textão Então Teve toda essa treta aí Está mal polêmica por causa disso E a autora acabou tirando a própria vida mesmo Porque ela se sentiu culpada Que as reclamações dela Geraram todo esse negócio Tal do cancelamento Do roteirista E tal Treta toda Então ela se sentiu mal por isso E aconteceu o que aconteceu Então é uma tragédia Mas isso aí Foi uma repercussão grande E tal E está gerando uma discussão enorme lá no Japão Por causa disso Mas é realmente isso Tipo Se eles cancelam... É... Se eles decidirem boicotar a editora Na verdade estão prejudicando autores Que não tem nada a ver com isso Bom Vamos lá A Jump é da Shueisha Mas acho que o Kakugan é dono da Shueisha Que eu me lembro Vou até verificar aqui Kakugan Portura japonesa Vou verificar aqui para não falar bobage Aqui ó... Shokakugan fundou a editora Shueisha Que fundou a editora RZK São três companhias distintas Mas que juntas formam o grupo Kitsubari Uma das maiores editoras do Japão Ah sim, faz sentido Então tá... Eles basicamente tem conexão Mas... Acaba não sendo exatamente... É... Tudo considerado uma coisa só É... Tudo bem Mas de qualquer forma Tá prejudicando um bando de autores aí É bom até... Ter visto isso Esse mangá aqui dos firefighters Dos bombeiros Tá fazendo o maior sucesso Lá no Japão Engraçado que aqui no Brasil não fez nada No Japão tá o maior sucesso esse mangá Mas sim Então dá pra considerar uma coisa separada Se você for pegar só os mangás separados da Shokakugan Aí realmente você não pegaria os da Shonen Jump junto Mas ainda assim Prejudicaria um bando de autores De mangás famosíssimos que não tem nada a ver com isso Ok Mas bom Vamos lá O Bill Blatt Esse aqui É um mangá de fantasia Bem hardcore Ele é tipo... Ele foi inspirado descaradamente em Berserk Inclusive tem uma cena de cavalo Que foi inspirada em Berserk Que já começa o mangá com ela Então... Vocês sabem que cena eu tô falando Então... Essa obra aqui A não ser que censurem pra caramba Vai ser pesado pra burro Porque fora o gore E honestamente gore acaba nunca tendo tanto problema Só que essa obra tem toneladas de nudez Cenas... Sexo... Então... Essa obra é bem pesada Em vários sentidos Então... É de todos os elementos É gore, nudez... Tudo Então... Se adaptarem certinho igual o mangá... Nossa Senhora Mas aí fica a dúvida Vão censurar ela Ou... Não... Fica essa dúvida Mas... O protagonista dessa obra É bravo pra caramba também É basicamente um cara Que... Eu acho que... O Bill Blatt acabou ganhando a opção pro anime Porque tá na moda agora Esse negócio dos heróis traídos E não necessariamente estão atrás de vingança Mas nessa obra A gente tem aquele negócio do herói traído E vingança Porque o protagonista Era um herói No passado aí De um grupo E aí eles pegaram Conseguiram completar a missão deles e tal Derrotar o mal E aí na volta Como protagonista Que fez o maior serviço e tal Ele era o mais habilidoso e tal Do grupo e tudo mais Todo o mérito era praticamente dele Eles resolveram matar ele O grupo que tava com ele Resolveu matar ele Pra conseguir pegar toda a glória Pra eles mesmos Por inveja dele e tal E aí ele sobreviveu Ficou mal pra caramba e tal Só que aí ele comeu uma... Ele tava praticamente morto Mas comeu uma fada Em desespero lá E aí eu comeu essa fada Ele acabou Renascendo Por assim dizer Se fundindo com ela E ganhando essa forma aqui Ele tinha uma forma humana Normal, grande Só que aí ele ganhou essa forma aqui Depois de comer Essa fada E aí ele ganha transformações Java 4 aí Mas tem também Coisas Que atrapalham Tipo ele não consegue usar As habilidades que ele tinha Quando ele era humano certinho Por causa das limitações Desse novo corpo dele É tipo um nerf que fazem nele Porque ele era muito forte E bom Vai seguindo a história aí De ele atrás de vingança Querendo acabar com a raça Desses heróis aí Que tentaram matar ele No caso acharam que tinha matado Mas não conseguiram E eles ficaram famosos Passaram vários anos Porque ele demorou muitos anos Pra se fundir e tal Corpo pra voltar E aí vai seguindo a história dele Agora querendo acabar com todos Esses heróis São considerados Os grandes heróis do mundo E ele querendo matar cada um deles Pelo que fizeram com ele Então É basicamente uma história de vingança Nu e crua Só que acaba até rolando umas outras coisas Por trás Mas é bem hardcore Esse mangá aqui Estou curioso Com que estúdio vai pegar Staff que vai pegar E Se vão realmente censurar Ou não No meio que sentido É Literalmente Ele botou na boca E Engoliu Então Tem a cena inclusive De ele fazendo isso E ele está todo arrebentado Está praticamente morto Quando ele faz Quase morto Então Essa obra é cheia de cena pesada Se adaptar igual ao mangá Nossa senhora Tipo Corpo Vai ter golpe pesado pra caramba Pra tudo que é lado Bom Estou curioso aí Aguardemos mais detalhes Mas confirmaram Porque inclusive Essa obra aqui Tinha rumores Há mais de meses Primeiro um cara Comentou lá Um cara Que também soltou muito É Leak Ou seja Vazamento E aí Agora veio O cara Não Depois veio esse cara aqui Que geralmente quando sai por ele Já está 100% confirmado o vazamento E agora veio a confirmação oficial Então teve 3 estágios aí Basicamente o vazamento do anime de Ubel Blatt E já está finalizado Uma coisa interessante desse mangá É que o mangá já foi finalizado A primeira temporada dele Porque agora o autor Começou Ubel Blatt 2 Uma nova história Mas a primeira história já foi finalizada Então eles poderiam por exemplo adaptar tudo Sem problema nenhum 4 ou mais episódios Não lembro se 24 dá Eu acho que 24 vai ficar meio ruchado Precisaria de uns 50 episódios provavelmente Ubel Blatt Vou até verificar isso aqui Antes de eu passar pro próximo Cubel Blatt Uh Manga Updates Não, não é manga livre É Updates Não tem manga updates aqui Você não acha manga updates? O buscador é muito ruim Vou trocar Trocar Troca Mais ferramentas Trocar o buscador 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 Mecanismo de pesquisa Brave Aqui Beleza Tirar aqui então Vamos ver se agora vai Black Blatt Aqui Agora foi Ok Então temos 23 volumes Não, sem condição de adaptar 24 episódios Teriam que adaptar basicamente um volume por episódio Puxado pra caramba Então Pelo menos 50 episódios Pelo menos Na verdade tem volume zero também Então Teriam 24 volumes na verdade É Pelo menos Aí 50 episódios Mesmo assim vai ser rápido Porque seria basicamente 2 episódios por volume Sendo que o padrão é 3, 4 episódios por volume que eles fazem Então Precisaria de mais de 70 episódios pra ir nesse ritmo Mas Pelo menos 50 Ou talvez façam só 24 Tem só uns 12 volumes Algo assim Pra verem qual a resposta do público Aí se fizer sucesso O pessoal faz mais É possível também Mas ruxar tudo Toda a história Em Um anime de 4 episódios Não daria não Ficar ruxado pra caramba Bom Vamos lá Mangasmas vendidos Dungeon Mesh ganhou aí um guide Porque o mangá já acabou né Inclusive Dungeon Mesh teve só uns 14 volumes que eu me lembro E eles estão adaptando nesse ritmo que eu falei Então Dungeon Mesh Cadê aqui? Dungeon Mesh Dungeon Mesh Teve 14 volumes Isso mesmo 14 volumes que eles vão adaptar só até o volume 7 mais ou menos nesses 24 episódios Então tá vendo? Esse é o padrão Uns 7, 8 volumes aí a cada 24 episódios Esse é um volume pro ritmo tranquilo Então se eles usassem esse ritmo aí que estão usando Dungeon Mesh por exemplo Dungeon Mesh pra 14 volumes precisaria de duas temporadas 24 episódios 24 episódios Pre-ram por exemplo Vai usar aí também Um 28 volumes vai usar por aí Um 7 volumes mais ou menos 7 volumes Então esse é o ritmo legal de adaptar Se eles decidirem fazer isso Para o Uber e o Blatt vão precisar de 3 temporadas de 24 episódios É... Aí fica pesadinho São 75 episódios mais ou menos Precisaria realmente de muita coisa Aí eu acho uma dica Aí só se fizer muito sucesso Agora a game acabou? Acabou Tô esperando o capítulo extra lá Se não vier um negócio nesse capítulo extra Eu vou ficar muito... Muito... Muito decepcionado Bom... Tem de interessante aqui Essa semana tá muito fraca Inclusive mesmo já podem fazer umas perguntas aí Mas a semana tá muito fraca de mangás Em termos de vendas, olha só Geralmente o topo do ranking Chega aí pelo menos a mais de 100 mil em vendas 150 mil, 200 mil Essa semana o topo do ranking tá com 40 mil É muito baixo isso Então... Essa é considerada uma semana meio morta como a gente chama O premium continua com o boost dele inclusive Finou hoje no top 10 Mas não vale nada Tipo... É... As pessoas ligam muito pra esse negócio De avaliar o top do ranking Quando não vale nada isso Porque... Por exemplo, essa é uma semana morta É um bando de coisas Numa semana normal Esse mangás aqui estaria no final da lista Uma semana normal com vendas de 100 mil pra cima e tal Aqui no topo É... Às vezes um milhão de vendas aqui no topo Então... Esses mangás aqui estaria no topo é uma anomalia Vendas baixas assim teriam bem mais embaixo Então... Tipo... Ah, tá no top 10 Irrelevante Você olha as vendas A quantidade de vendas que você avalia E não aonde tá no top Porque... Se for uma semana com mangás que vendem muito pouco No ranking Aí eles vão pegar um... É... Mesmo com um volume baixo de vendas Vai ir com valor alto Por exemplo... Ficando hoje quanto tá? 21k É ridículo de vendas Nada demais Não que não deu pra conseguir anime com essas vendas Mas não é nada demais Só que é a primeira semana Vai somar um pouco mais da próxima semana Você tá com 35 volumes dessa bodega Voltou, vai enrolar até esse negócio passar Naruto Em termos de volume Meu Deus do céu, que comédia romântica enrolada Tem dados do mangá de solo leveling? Olha, por enquanto não teve um boost grande coisa não no Japão aparentemente Mas... As vendas na Coreia a gente não sabe Olha o mangá da Tamer aí Não tá vendo esse mangá da Tamer Não tá vendo esse mangá da Tamer Hummm... O que é ele? Tô achando... Ah, tá aqui Ah, 18k Veio animado que eu esperava até Vale lembrar que esse anime da Tamer é baseado na novel Não no mangá O mangá é uma adaptação da novel Eu acho que esse é o último volume mesmo Então esse aqui tem o capítulo extra Que falaram que ia soltar Eu tava esperando esse capítulo extra Porque eu quero uma extensão ali decente daquele final Olha esse aqui dos bombeiros Esse aqui dos bombeiros tá fazendo o maior sucesso no anime do Japão Como se ainda vai ter a nova temporada? Os japoneses amaram esse anime E o Corpo de Bombeiros do Japão também Porque ele vem pelo chão Então um bando de gente deve ter se animado lá Entrar pro Corpo de Bombeiros graças a esse anime É um bando de otakus Se bem que esse anime saiu bem da esfera dos otakus lá Tá dando muita audiência na TV Então, sei lá, pode ter virado muita gente a virar bombeiro lá Vou procurar dados sobre isso depois Se teve algum tipo de influência nesse sentido No mundo real Esse anime Porque a audiência dele tá maior que o One Piece A audiência dele tá muito, muito alta Ele Freerun na verdade Só que com audiências altistas Essa é a audiência Aqui Aqui O que é o jogo da audiência? Aqui Aqui o ranking de audiência Tá vendo? Olha só, Freerun 3.7 Médio de audiência E olha o firefighter Daí Aqui lá Bombeiros Logo atrás de Freerun 3.6 Estamos pro bloco do Freerun Na TV Só que ele sai num horário muito melhor Ele sai às 5 e meia da tarde É um horário muito, muito melhor pra audiência Freerun sai às 11 da noite Então, Freerun tá num horário meio bosta E mesmo assim consegue uma audiência enorme Olha lá Na sexta-feira Sai às 11 da noite da sexta-feira lá no Japão Esse aqui sai no sábado Que tem mais gente em casa E é 5 e meia Nossa, o horário dele é fantástico Pra conseguir audiência O One Piece também tinha um horário legal Acho que era de manhã do domingo O One Piece Ah, tá aqui embaixo Tá, 9 e meia do domingo É onde sai o One Piece É onde sai o One Piece 3.1 Olha só 3.1 de audiência Então, Freerun e o dos bombeiros Estão com mais audiência do One Piece Impressionante Ok Bom É isso Agora vamos aí pra sorteio Contas de membro E depois Para perguntas e respostas Sim, a animação é meio a boca daquele dos bombeiros Já era esperado Mas a história é interessante É bem realista Até esse negócio de não dar pra salvar todo mundo e tal Eu tava na dúvida se eles iam trabalhar isso ou não Esse negócio de não poder salvar todo mundo Porque é mais um desanime Isso fica tentando jogar uma visão meio Exagerada De que sempre dá pra salvar e tal Tem que ter uma mensagem esperançosa Mas aí fica um negócio mentiroso demais Então esses bombeiros não estão fazendo isso não Tipo, de vez em quando Por mais que eles se esforcem Não tem como salvar É... Você continua acompanhando Já respondi esse Tô respondendo só umas perguntas rapidinhas aqui Antes de que eu esqueça Nada ainda sobre o One Punch Man 3? Não, eu espero que saia alguma coisa agora no evento que vai ter na Anime Japan É... Agora em março vai ter um evento grande no Japão Tipo a Comic Con do Japão Então eu espero que lá eles anunciem alguma coisa sobre o One Punch Aosaki deu tudo pra prata Ah, eu gravei um vídeo sobre isso Eu gravei um vídeo sobre o avanço em um... Dois... Duas comédias românticas recentes Tiveram um avanço ao mesmo tempo Eu gravei um vídeo Eu esqueci de... Eu tenho que lançar ele semana que vem Não vai ter Solo Leveling? Dá pra lançar amanhã Vai ter Solo Leveling amanhã É... Não teve Solo Level essa semana mesmo Então... Em vez de soltar Pensando de Solo Leveling Eu solto... Os Spoilers desses dois mangás de comédia romântica Que tiveram um avanço enorme aí É... Mais um mês como membro Faltando só 5 meses pra 2 anos Pô, valeu aí Donny Slayer Que bom Tem gente que tem nome diferente aqui no Youtube Tem membros que tem nome diferente no Youtube Do que tem de diferente... É... Do que lá no Discord Aí eu me confundo todo É... Facilita muito a minha vida quando o nome é o mesmo no Youtube E... Lá no Discord Marcos tá acompanhando o Jakushan e Tomozaki Finalmente eles deixaram ser... Uma porta As garotas estão começando a gostar mais dele O problema é que eu tenho um spoiler de quem o protagonista vai namorar E isso me deixa meio triste Tem uma garota lá que eu torço pra caramba E o que... Não pode ser o que eu queria dizer Então isso aí me deixa meio desanimado com o Tomozaki Tô esperando carregar aqui pra quem tá perguntando por que eu não... Ah, finalmente carregou Agora dá pra... Tô esperando carregar aqui Tá demorando pra carregar pra cá Conta de presente Dez assinaturas Vamos lá Que a sorte esteja lançada Será o quê? Marcos, será que se um... Será que se o Tomo Rico Ito vai voltar pra... Ah, eu acho possível O Tomo Rico Ito não faz nada há um século Então eu espero que ele volte realmente pra esse filme e pra próxima temporada também Ele não tá fazendo nada Basicamente ele fica dirigindo, fazendo storyboard um episódio ou outro por aí Mas um dirismo a nada há um tempo... Ok Bom, vamos lá Vamos aí agora as perguntas dos membros E aí no final da live eu sorteio umas... Contas de membro aí pra vocês Ok... Live de Genshin É... vai sair, calma Eu não avancei mais nada ainda daquela quest de Fontaine Tô fazendo um bando de questzinhas quando deixei pra trás, quest de mundo Tô fazendo quest de mundo daquele... Do local lá da Raiden De Sumero Tô ganhando umas geminhas aí fazendo umas quest de mundo Mas eu não voltei ainda Não avancei naquela quest de Sumero Então... De Fontaine Então tá guardado lá pras lives de vocês Então deve... Eu espero conseguir fazer uma live semana que vem Não garanto, mas sexta-feira que vem Talvez dê pra fazer Mas não tô com pressa não Até sair a próxima expansão É só final do ano, né? Meio do ano pra final do ano Então tá longe ainda a próxima expansão Então não tem tempo pra terminar Fontaine Assistiu? Não... Eu não tenho muito interesse nos filmes do Miyazaki Eu gostei de dois filmes dele E mesmo assim não fiquei tão fascinado quanto muita gente Só... Mas foi legalzinho Então... Esse aí então Pelo que o pessoal falou E um colega meu que eu tenho Que viu e falou pra mim do filme Deu vontade nenhuma de assistir É... Temos uma sádica Será que a Elza Sama tem um lado um pouco sádio? Ah, tá... Não tem sadismo naquela cena, mas tudo bem Essa luta aconteceu na segunda temporada Ah, foi na segunda? Ah, tá... De qualquer forma foi um spoiler, né? Tô meio doido isso Aí aconteceu essa luta e agora eles vão lutar de novo? Interessante De qualquer forma então Fica aí a nível de formação Eu dropei na segunda temporada Eu assistia toda a primeira temporada Aí na segunda temporada eu dropei Então eu destaco cheio E um monte de coisas que me irritavam na obra Mas... Então eu nem cheguei nessa luta Essa luta aconteceu na segunda temporada Foi um spoiler de qualquer forma Que maluco bota uma luta que só vai ocorrer na segunda temporada Na opinião da primeira? É... A skin da 2B caiu que nem uma lua pro protagonista de Grand Blue Pior que caiu mesmo Feição pra deixar a Elfa Deixa ela também Não posso? Ah, tá... Essa Elfa acaba sendo mais divertida do que você espera, né? Ela tem iniciativa Ela é mais envergonhadinha e tal Mas ela tem iniciativa pra ir com o protagonista e tal Ela quer os avanços também Só que ela é mais calma Tipo, tem aquela mulher É... Aquela mulher fera lá que é a mais, no caso, doidona de todas Então... É até engraçado os comparativos entre as garotas Essa aí... Você espera que ela só fique pra trás e tal Ela não queira fazer nada Mas ela quer só que de um jeito mais envergonhado dela Então é até engraçado a cena dela Cadê as live de Genshin, Marco? Já comentei disso Vocês monstros vão morrer por não matar... Não, você... Ah, tá, os monstros tem que matar porque vocês não estão matando pessoas Isso tá errado Esse cara é maluco Ele merece apanhar mesmo Aquele socão foi lindo que ele levou Vai um pato aí pra você Ah... Esse episódio foi muito doido É cada inimigo mais doido que o outro que tá aparecendo nesse anime Esse cara com os tentáculos desse último episódio aí Foi esquisito pra caramba É... Pelo menos as animações já são, continuam bem legais Do aventureiro que não quer ser aventureiro Ele parece ser fodão Porque é como todo mundo vê ele Como um cara frio com alcoolista Que consegue até mesmo prever o futuro Enquanto isso O cara nem sabe o que tá acontecendo Ah... É tipo então... Overlord Ou... Um... Eminence in Shadow Ah tá, ele consegue tudo por cagada Ah tá, beleza Então é tipo um Eminence in Shadow Tá explicado Inter... Só que o protagonista de Eminence in Shadow É realmente muito apeloso Interesse que o autor deixou a obra Amina Kostank Mas ele não... É, sim Tipo... Tem romance, mas tá travado Porque o protagonista não quer ir pra feite com romance Quando dizem que uma mulher pode ser motivo de uma guerra Ah, o cara morreu de ciúme Sai de perto da minha waifu Literalmente, a esposa dele Bom, mas essa mulher aqui tem que realmente preservar Porque... Que partidão, hein? Tem nada parecido com ela no mundo dela Quando dizem com... E foi assim que a guerra começou, né? Porque tem essa guerra que acontece e tal Dentro desse mundo, mano Não foi assim originalmente que a guerra acontece não Qual a sua opinião sobre esse casal? Cara, essa anime é muito doida Essa anime do robô Muito doido mesmo Já tá confirmado que é possível rolar algo entre os irmãos? Não... É, sim É confirmado que é impossível Ele não sente absolutamente nada pela irmã dele É, o Prota já é previsível Já trabalha com mulher Vai conquistar elas Ah, sim Mas o Prota não liga pra romance Ele é denso igual diabo Ele até hoje não notou que essa aqui é doida por ele Cara, é denso pra caramba É basicamente... 99% dos protagonistas de obras Qualquer obra, basicamente São densos igual diabo Hum... Vai jogar o DLC de Outer Ring? Sim Pô, com certeza Adorei Outer Ring O que acha da nova classe O personagem criado no anime do periquito? Homem de meia idade mágico É engraçado, com certeza Fez a infinita quest da Zaran? Fiz Olha, eu até gostei mais do que eu esperava dessa quest Porque ela deu gema pra caramba Cada coisinha ridícula que você fazia em 5 minutos Dava 40, 50 gemas Então na verdade, no fim das contas Você ganha uma tonelada de gemas Então não achei tão ruim não Ruim é aquelas quests desgraçadas Que você fica fazendo por 3 horas 5 horas Pra ganhar 40 gemas Aí, pelo amor de Deus Dá vontade de mandar tomar naquele lugar Olha quem fez esse jogo Mas essas quests que Tipo, é longa Mas a cada 5, 10 minutos Eu ganho uma porrada de gemas Aí é ótimo Tem reclamação disso não Pelo menos eu sinto que o meu tempo gasto ali Tá valendo a pena Marque o filme de Kimetsu Ah, o filme é um preview da próxima temporada É uma perda de tempo ver esse filme Honestamente É a minha opinião Ele vai recapitular o final da temporada anterior E vai, no caso, botar o primeiro episódio da próxima temporada Grande bosta Eu vou ver de qualquer forma quando sair na TV Pra que eu vou ver o preview da próxima temporada num filme? Não acho válido ir no cinema pra isso Mas tem muita gente empolgada e tal Com hype que vai Então tudo bem Mas eu não tenho interesse nenhum nesse filme Na verdade é só um preview Adiantado da próxima temporada Pergunta importante O que vem primeiro? Live action Live de Genshin ou live Acho que de Genshin, né? Com certeza de Genshin Meu bom, quando fazer meu teste Deixo logo meu portfólio preparado ou não? Você quer fazer o teste de editor, você tá falando? Vai ter mais teste de editor só na próxima temporada, em abril Próximos vídeos agora vai ser tudo meio guia E aí os guias vão pro Gus Próximos vídeos agora é Guia de continuações, guia de novos animes, apostas E é isso, esses três próximos vídeos aí que vai ter Aí depois volta Alguns tops E aí volta os testes de membro Desculpa, testes de editor Olha de sofrência tudo que essas criaturas trazem pra você Que nada, foi de boa Eu fiquei interessado num spin-off de Goblin Slayer Focado na parte de Sword Priest É, interessante Você vai pegar o Cazurra no próximo banner? Vou C zero mesmo Mas vou pegar sim E o Neuvelete C1 Com certeza Maga dos Cabelos já... Maga dos Cabelos já virou sua favorita? Não, isso é exagerado Tá doido Tá fazendo as quests, tudo tem limite Tá fazendo as quests do evento Culinária Tá dando gemas fácil Sim, tá dando cem gemas Cada vez que você faz um pedacinho da quest lá Tipo, dá cem gemas É bem... Porque tem a gema de completar quest E mais do outro negócio lá de 60 gemas Então... Muita gema Tem que laço que fazer Mas é bem chato Eu gostei muito... Eu me diverti muito mais naquele outro evento Que teve antes Que era... Você tinha que pegar vários personagens de testes E ir montando times com personagens de testes lá Escolhendo alguns E aí derrotar Os criaturas lá Em níveis diferentes com esse time E aí tinha alguns que eu não sabia usar Eu tive que aprender a usar e tal E virar lá Pra derrotar no nível máximo mais difícil Foi bem divertido aquele evento Esse... Culinária é um evento chatíssimo Dá muita gema Mas é um evento tosquíssimo Você me chamou de doida no chat de jogos Desculpa Monique É que você... Eu achei que você tinha pegado e... É... Usado seus tiros Eu tô falando um tempão pra você Guarda pro Neuvillet Que é o bicho mais roubado desse jogo Aquele personagem lá, o Neuvillet E é bonitão, homem bonitão Você quer também Você quer um bando de homem bonitão Tudo bem que você gostou mais do cara de gelo Tá claramente pra ver pelo... Seu simbolozinho Você botou o cara de gelo Você gosta mais dele Mas o Wesley nem se compara ao Neuvillet Tipo, é outro nível O Wesley é... Ok E tipo, ele é uma bosta Pra... No caso, multi-target Quando é muito bicho ao mesmo tempo Tem toneladas de luta com muito bicho ao mesmo tempo Então... O Wesley é bom pra... De um em um target Então... Por mais que você tenha gostado mais do Wesley Em termos de beleza O Neuvillet, que é bonitão também É muito mais forte que ele Então eu tava te falando Pô, guarda a gema pra ele Aí você ficava soltando uns... Mostrando, às vezes, uns tiros Que você soltou a 10 tiros De graça Assim... Para de... É... Gastar tiro De graça assim... Guarda pro Neuvillet Senão depois você não consegue o Neuvillet E fica reclamando lá Então... Quando você mostrou aquela arma Que é do banner de arma atual Eu achei que você tinha dado tiro no banner de arma atual Olha a louca dando tiro no banner de arma atual Que é um monte de perlice que você pode fazer nesse jogo Então... Achei que você tinha feito isso Por isso que eu falei Pô, a doida dando tiro no banner de arma Mas aparentemente você conseguiu na cagada mesmo naquele banner Que... Você usa um outro negócio Pra dar tiro naquele banner Aí naquele banner não tem problema Aí você deu sorte mesmo de pegar aquela arma Depois que eu entendi Aí tá de boa Mas... Inicialmente eu achei que você tinha dado a louca E tava dando tiro no banner de arma Pra conseguir aquela arma lá que apareceu Porque é a mesma arma que tá agora no banner Primeira vez que vejo tentar em tortura com robô... Com água Ah, esse anime é maluco Esse anime do robô é maluco Vi o teaser... Vi o teaser dessa personagem Ela é muito... Pareceu interessante Só que tá no... Star Rail Eu não tenho interesse nenhum no Star Rail Porque é de turno Eu não gosto de jogo de turno Eu me recuso a jogar jogo de turno Eu vou tentar... O próximo jogo que provavelmente eu vou tentar É esse Utening Waves Que o pessoal tá falando Quando sai lançar pra valer Sai do beta E se o Utening Waves Eu provavelmente vou dar uma chance Eu achei ele muito parecido com o Genshin Tem diferenciais aqui e ali O problema é que eu achei ele Muito meio cópia do Genshin O sistema de banners dele igualzinho Com... Ótimo que tem umas diferenciais aqui e ali Mas... Eu achei ele muito, muito parecido com o Genshin Com uma skin diferente, basicamente É... Então... Pode ter mais diferenciais até lançar Mas o combate dele pelo menos parece Um pouquinho diferente do Genshin Então talvez... Seja interessante Tem um sistema de parry também Que pode ser legal Dizem que é mais difícil também Vai ter coisas mais desafiadoras nele Comparado ao Genshin Então... Eu vou dar uma chance Vai que eu gosto Mas eu não tô com um hype tão grande Tem um outro... É... Project Mugen Aquele eu realmente achei muito diferentão Tipo... Project Mugen Nossa... Tipo... Parece ser um negócio totalmente diferente Do que tem nos Gatshin atualmente E é daqueles de actual RPG também Eu só tento actual RPG Eu me recuso a tentar jogo de turno Então por isso que eu não tenho interesse nenhum No Star Ray Porque é jogo de turno Então por mais bonito que seja Persuade interessante e tal Jogo de turno não O que me diverte é lutar contra monstros e tal Que eu controlando o boneco Se eu vou dar só um comando pro boneco e vai aparecer uma animação Isso aí não é luta pra mim Não tem graça nenhuma isso Inclusive aquele Baldur's Gate Que ganhou até prêmio de jogo do ano e tal Eu não tive interesse nenhum nele porque é jogo de turno Se eu não controlo o boneco Fico mexendo o boneco Luto com o boneco Eu não jogo Tem graça pra mim Cadê as suas fotos? Que jogo é esse? Ah tá Deixa eu mostrar os jogos aqui Porque eu to falando de vários jogos Eu penso só porque eu pergunto Que jogo eu to falando Peraí 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 Putering Waves Putering Waves escreve assim Eu acho Que jogo é que Tem waifus aqui ó Uma tela daqui Isso aqui eu acho que inclusive você pega de graça no começo Uma 5 estrelas que você pega de graça Não tenho certeza não Aqui ó Banda de personagens que já tem aí Aparentemente no beta e tal Então Sim, tem várias waifus aqui ó Todas essas que eu achei mais bonitas são essa de cabelo preto E essa aqui Roupa azul Mas De qualquer forma O protagonista tem uma aparência mais legal nesse jogo Se eu gostei O protagonista não parece uma criança Igual do Genshin Essa aqui eu achei bonita atrás E essa aqui Mas esse é o Outer in Waves Ele tem Um estilo de luta de action RPG Então eu vou dar uma chance quando sair Porque eu gosto de action RPG O outro Mas o que realmente eu to com hype Que me chama atenção Porque esse aqui é muito parecido com o Genshin A impressão que dá é que clonaram o Genshin Aí botaram uma skin diferente E aí depois começaram a fazer modificações Obviamente Para um combate um pouco mais ágil Com sisteminhas meio diferentes aqui e ali Um sistema meio de pokémons Para se pegar e tal Mas tem muitas semelhanças Uma tonela de semelhanças com o Genshin Então inclusive quem já jogou Genshin Vai estar bem familiarizado Para jogar esse jogo Aparentemente bem de boa Mas tem um outro Que parece bem diferentão Que é o Project Mojo Esse me chamou mais atenção Por ser realmente alguma coisa que parece diferente Ele tem esse estilo meio anime também Aqui dentro do jogo Mas os personagens parecem muito carismáticos Tem cada personagem que parece meio maluco nesse jogo Então o trailer me chamou muita atenção Só que já está Para conseguir entrar no beta Que vai sair desse negócio Já está com 5 milhões de pessoas registradas para o beta Só saiu 2, 3 desse treco Então esse aqui Parece que vai ser bem legal Ele é uma mistura de GTA Eu acho que eu já mostrei em outras lives Esse aqui Inclusive Senhora Waifu Mas esse aqui é uma mistura de GTA Com o Homem-Aranha Com algumas coisas de Genshin Então Parece muito legal Esse aqui Vou fazer até o trailer aqui É esse aqui Olha, tá vendo? Igual Homem-Aranha Olha lá Vamos ver Homem-Aranha Resolva o movimento Achei muito legal isso Você pode andar pela cidade Olha lá É uma cidade Está vendo? É uma cidade normal Ou talvez seja meio cyberpunk Não sei Mas é uma cidade Então já não tem nada a ver com Genshin mais Negócio de aventura, fantasia e tal Negócio totalmente diferente Único Até esse sistema de andar pelo mundo e tal O mundo parece um negócio bem legal também Aqui vai meio GTA Você pode pegar os carros também das pessoas Boa Cara, esse negócio aqui O meu hype pros próximos jogos de gacha e tal Aqui são os personagens que já tem Do começo Aparentemente da história Então Tem essa aqui Que é bonitona Esse aqui de cabelo preto Olha lá Essa aqui Eu achei bonitona Essas duas aqui Na verdade Traz são as mais bonitonas pra mim Essas duas aqui Então Esse aqui Eu achei muito legal Esse aqui Eu realmente estou no hype É um negócio bem Muito único Porque você luta até com Ó, tem arma Você pode lutar com o seu Com a sua Montaria Ou Seja lá o que você esteja pilotando Então Parece bem legal Essa aqui Essa aqui é mais bonitona O personagem parece bem carismático também Mas O problema desse aqui É que saiu o trailer dele Bem legal Ok, vai sair pra Playstation Tá na site da Playstation inclusive Então vai sair pra Playstation também Playstation 5 provavelmente Mas O problema desse é que Voltaram Dois trailers dele E até um pessoal falando da produção dele e tal Mas foi 5 meses atrás E até agora não soltaram mais nada Então a gente tá meio ansioso e tal Pô, quando vai ter mais coisas? Quando vai abrir um beta, um alpha dele e tal? Não tem nada E tem 5 milhões de pessoas registradas já pra Pro alpha, beta desse jogo Mas eu tô achando Que como tá demorando pra sair coisa nova Ele só deve sair oficialmente Lá pra 2025 Por aí E talvez até o final desse ano Comece o beta dele Então por exemplo O Utherm Waves com certeza vai sair antes desse aqui Mas esse é o que eu tô tomando hype Eu achei muito legal as trilhas dele Me deixou animado Só esse negócio de misturar o Homem-Aranha com GTA Eu já achei muito legal Bom Vou seguir aqui Cadê as fotos do seu condomínio Instagram? Ah tá Eu tô com preguiça do Instagram Eu tenho toneladas de fotos guardadas Não tem problema Eu tô tirando um bando de fotos Um bando de coisa Então uma hora eu vou voltar pro Instagram E eu tenho uma tonelada de coisa pra postar lá É que eu sou preguiçoso com o Instagram Eu não nasci pra isso É Quando eu vi você ignorando os baús no início da live Dei uma agonia danada Pois é Pô Eu não entendi nada do jogo Mas Hoje em dia eu tô pegando os baús Realmente Dô mais valor Mas no começo do jogo eu não entendi nada Eu só ia passando lá Por tudo basicamente Mas parte No começo do jogo principalmente Agora eu entendo mais Por exemplo Se eu jogar o Utherm Waves Que tem um bando de coisas parecidas com Genshin Eu já vou Ah Eu já vou seguir melhor algumas coisas No caso Vou fazer algumas coisas que vai deixar a gente nervosa Porque eu já entendo pelo menos De um jogo que é muito parecido Quando Essa mina explodir Ninguém vai segurar Eu dropei essa anima há tanto tempo Que eu nem sei mais o que tá acontecendo Agora que já vi que estou com 5 anos como membro Bah O tempo voa hein Caramba Eric Obrigado Aí 5 anos me apoiando Tem mais um game pra você testar É o Xenon Zero Ah Esse é outro game do Dami Royale né Ele não é jogo de turno Ele parece meio diferentão realmente o estilo dele Não é de turno realmente não Vamos olhar depois Mas O trailer que eu vi dele não me chamou tanta atenção Quanto aquele Project Mugen lá Agora que Final Fantasy X não é mais de turno Pode acabar jogando em algum momento? Talvez Em Grumble Fantasy Versus Tem uma piada entre os jogadores sobre um personagem chamado Nier com a chegada do jogo Eu vi que o pessoal que a O gameplay da protagonista da 2B deixou o pessoal doidão lá porque Tinha um cara falando Pô vamos bloquear meu vídeo Tão É tipo Sensual que tava lá as cenas da 2B lá lutando O único jogo com turnos que eu curto são de Pokémon É Pokémon realmente Nossa que nostalgia Joguei muito Pokémon Só pra dar curiosidade no jogo de turno de você com a morte Qual a sua opinião sobre o gameplay de Death Stranding? Ah não gostei muito não Eu nem terminei Death Stranding Eu comecei e parei Desisti do jogo Já jogou Helldiver 2 não É... Olha as semelhanças cenas Gente Lembra Qual a sua bike Marco? Hummm Eu tenho fotos dela também Limpinha Depois quando volta a manutenção É... É uma Cannondale É... 2... Calpel... 3? É de carbono É uma... É uma Cannondale É de... Chebra de carbono Eu acho que é a Cannondale do Skyper... Scalpel... 3 Eu acho возможно Knondale... Scalpel... 3 Olha como que era Scalpel... ..Carbon3 Só que ela é de 2017 Eu acho igual a ela Não tô achando igual a ela É de 2016, talvez É, eu não tô achando Mas é uma Cannondale Scalpel 3 2016, só que fiz um bando de modificações Nela, eu botei câmbio de Câmbio eletrônico Eu troquei os aros Pra aro de fibra de carbono Troquei um bando de coisa nela Ela tá com uma tonelada de upgrades Tanto que ela pesava 12kg E agora ela pesa Menos de 11kg Mas é isso É uma Cannondale Scalpel 3 De 2016 Ok Bom É isso, né? Vamos ver, deixa eu fazer umas perguntinhas aqui do pessoal do Youtube Ah, a empresa de Mugen é ruim? Ah, pô, que tristeza, o jogo parece tão legal Achei da hora Ah, o jogo, né? O bundão da TV foi censurado É Ah, por que você não tá mais comentando o anime da loira e o da gamer de Hokkaido? Ah, tá Ah, porque eu tava de saco cheio daquele protagonista As coisas não avançam lá, tá, muito enrolação O mundo do pau Ah, sim Outro jogo que foi bem popular Viu o filme de Kimetsu? Não Não tem interesse É basicamente só um preview da próxima temporada Prefiro esperar e assistir a próxima temporada Começa em abril Desperdício de dinheiro e assistir um negócio que vai sair na TV Ou na verdade nos streamings depois É Marco, por que você É Eu não tô falando disso de filme Porque filme demora meses pra vir Tipo, esse Kimetsu aí O episódio de Kimetsu que botaram lá Vai sair daqui a um mês Caso nos streamings oficiais Porque o que eu falei pode ser encarado pra filme também, né? Pô, por que eu vou assistir no cinema Se vai daqui a seis a oito meses Vai sair no streaming? Não Não Daqui a um mês vai sair esse O que teve nesse filme de Kimetsu no streaming Hum Não tem interesse em Honkai do Impact? Não Eu dei uma olhada Nem tanto Tem mais um iPhone legal Mas não interessei tanto, não Marco Indica uma cadeira ergonômica boa pra gente aí Eu não uso cadeira ergonômica Eu uso as cadeiras de gamer Que eu tô usando Eu usei já Duas Três cadeiras diferentes Uma eu esqueci o nome Da Shark Alguma coisa Eu dei pro meu pai Depois que eu parei de usar ela Eu tava bem desgastado Eu usei ela por uns três, quatro anos Essa aqui tá comigo há dois anos Essa aqui É bem conhecida até Marca dela É DT3 DT Não é a DT3 Era a linha dela Nem lembro mais Quanto foi essa cadeira Eu acho É Tem tanta cadeira Esse negócio já Antigamente não tinha tanta cadeira Agora tem um bando de cadeira Eu acho que é da Elite Series Eu gosto muito dessa cadeira Ela é super confortável A lombar também Eu gosto muito dela Caramba, esse site Tá uma tristeza É essa aqui Essa aqui é a minha cadeira Tá no cantinho Qual o tipo dela? Não tem ela aqui Ah, tem sim A versão preta dela Esgotado Ih, rapaz Tem uma cadeira Que eu comprei aqui, não? Tudo esgotado Coideira Mas eu não comprei Essa toda preta, não Eu comprei a cinza espacial E eu comprei Na promoção de Black Friday Tava mais barato que isso Eu comprei Numa Black Friday De dois anos atrás Aí eu comprei Por acho que Dois e quinhentos ou menos Acho que foi por Dois e quatrocentos ou dois e trezentos Foi essa Space Gray aqui Essa aqui é a minha Só que eu tiro isso aqui Isso aqui é horrível Eu nunca vi utilidade Nesse negócio aqui Esse apoio daqui Nunca gostei dele Mas esse apoio de lombar É ótimo Eu adoro ele Então essa cadeira é ótima Eu gosto muito dela Só que é cara Eu usei uma outra cadeira Antes dessa Mas eu não gostei tanto E é resistente Isso aqui A minha outra cadeira Depois de dois anos Já tava toda cheia de buraquinho Nos negócios e tal Tava bem zoadinha já Essa aqui tá comigo há dois anos E tá interassa Não tem nenhum probleminha E eu uso ela o dia inteiro Porque eu fico aqui mexendo Com um bando de coisa Com o computador o dia inteiro E ela tá interassa Então só elogio Essa cadeira Não tem nada a reclamar É cara Mas valeu o que eu gastei nela Porque tem O maior problema Eu acho que nem as coisas Serem caras É ser cara E não te entregar O valor pelo preço Mas Quando eu paguei caro E o negócio realmente Dura pra caramba É confortável É muito bom Aí eu não ligo Tipo não me sinto culpado De ter pagado caro Porque pelo menos No caso me compensou Eu acho que isso vale Pra jogos também Bateria que eu tenho pra jogos Por exemplo Se o próximo GTA Custar mil reais Pô mas não vai custar isso Mas se custasse mil reais Eu acho que ainda valeria a pena Porque o tanto que você joga o jogo Tipo é aquele jogo Que você vai jogar por anos E anos e anos a fio Enquanto tem jogo aí De duzentos reais Trezentos reais Que você joga por dez horas E acaba o jogo E você não vai mais tocar nele Então Tem jogo Que mesmo que fosse muito caro Valeria a pena Pelo tempo absurdo Que você vai Usar O jogo depois Então O jogo tipo Os jogos em geral De algumas Produtoras Tem por exemplo Red Dead Redemption Red Dead Redemption Sim Meu Deus Você pode ficar explorando Aquele mundo lá Por tanto tempo Que mesmo que o jogo Fosse o dobro do preço Valeria ainda É outro Que vale o dinheiro É o The Ring É o The Ring É o outro Você pode gastar tanto tempo Naquele jogo Que com certeza vale o dinheiro Tipo Ou até mais Então tem jogos Que Tem um valor Tão absurdo Em comparação a outros Pra mim E custa o mesmo valor Então eu acho um absurdo No caso Alguns jogos Custarem Duzentos, trezentos reais Sendo que você Acaba eles Em pouquíssimo tempo E O custo-benefício Que você tem nele É horrível Devido a isso O único problema De Project Moodle É que o estúdio Por trás dele Nunca fez um game Nesse estilo Ou do tamanho Que esse game deve ser É um tiro no escuro Saber como ele vai Ah, sucesso ou flop É realmente É um negócio complicado Tem alguma personagem Tão linda assim Em alguma outra obra? Tem Mas aí Depende também Do seu gosto Pra personagens Se o filme Tivesse nessa parte Eles não cairiam Ela não cairia Num mímico Ah sim Os caras ficariam Bem bloqueando ela Com certeza Jogo de mil reais Nem fodendo Pois é É caro pra caramba Mas eu tô falando Ainda valeria Skyrim É o outro Que valeria também Podia custar 400 reais Que valeria Porque meu Deus O tempo que você gasta Em Skyrim Ainda mais Que um bando de mod E tal Colocam Dá uma sobrevida Absurda ao jogo Baldur's Gate 3 É, mas Baldur's Gate 3 Tem o problema De eu falei De ser de turno Então não me interessa Mas pra quem Gosta de jogo de turno Com certeza Dizem que o jogo Dá pra jogar Por muito, muito tempo Bom Acho que é isso Né Respondi todas as perguntas Respondi os bônus Aqui Deixa eu ver Só esqueci algo Aqui Geralmente Bota até pergunta Pago Pergunta dos membros Aqui Marco Fala a ordem Dos jogos da FromSoftware Que você jogou Do melhor Pior Eu joguei todos Os jogos da FromSoftware Tirando os mais antigos Pré Dark Souls Esse eu não joguei não Os dias antes Do Dark Souls Do primeiro Dark Souls Não joguei Mas Os meus favoritos Eu acho Que Dark Souls 3 Dark Souls 3 Elden Ring Sekiro E Um outro que eu esqueci Que é bem legal também Que droga Ai É um cara que usa Uma armona O nome dele Droga Deu um branco aqui É um outro jogo Que eles fizeram Que é bem legal E aí depois Seria Dark Souls Eu acho Mas por aí Debo dar uma ideia Mais ou menos Falta jogar Esse eu não joguei ainda não Ainda não joguei O Armored Core 6 Vai jogar solo Leve em Arise Não sei Realmente aí Não garanto Boa noite Marro Conscioso pela volta De um show Que tem ser E quais personagens De Genshin Você está gostando mais Para explorar o mundo Eu acho Que O que eu mais estou gostando Seria A Redentora Ela é muito divertida Explorar o mundo Está até aqui Até abriu o jogo Aqui Mas seria A Redentora Para explorar o mundo A Nahida É muito forte Principalmente quando eu boto Time de água E de Elétrico Eu estou botando a Raiden Junto com a Nahida Mas a Raiden Só serve para explodir Os bagulhinhos da Nahida Ficou muito forte Realmente Gostei bastante O Neuville é legal Porque ele é forte Mas eu não acho ele Particularmente No caso Se eu pudesse botar Um iPhone no lugar dele Eu colocaria Mas não tem uma Tão forte quanto ele Eu estou entrando no jogo Só para ilustrar O que eu estou falando Eu não gosto de ficar falando De coisa sem ilustrar Eu tenho essa mania Inclusive Até por causa do É dos vídeos Eu vou fazendo vídeo Quase tudo que eu estou falando Eu vou botando ilustrações Para cobrir a tela Para o pessoal entender O que eu estou falando Aí só para exemplificar As garotas que eu estou falando Aqui Eu estou entrando no jogo Rapidinho Antes de encerrar a live Então Ah Eu estava farmando esse boss Então O personagem que eu mais gostei Deixa eu matar esse boss Antes Eu estou farmando ele Eita Aniquilado Aniquilado Vou pegar mais Eu estou farmando isso aqui Para quem mesmo Ah lembrei Eu estou farmando isso aqui Para o personagem que precisa disso aqui Então Eu peguei esse personagem aqui Sem querer Porque eu estava querendo pegar constelações Para esse personagem Porque eu quero fazer um time Pokémon Que é basicamente O bando de personagens do jogo Que só está com um bando de bonequinhos De Essa aqui por exemplo Essa aqui está com o Corvo Elétrico Essa aqui está com os Coelhinhos Essa aqui está com os Minions dela E Falta um personagem E um outro está com o Cic E aí os bichinhos Ficam basicamente destruindo tudo É tipo um time Pokémon Só que Enquanto eu estava tentando catar esse time Eu acabei pegando 5 estrelas Tipo uns 20 tiros Eu nem interessava por ele Só que eu descobri que ele é muito forte Eu estou tentando achar ele aqui Ele Ele inclusive faz como com essa aqui Que é a Farozan Aqui achei você Esse Shial Aí eu tenho que o pai Então Eu preciso disso aqui Tá vendo Eu preciso desse negócio aqui É disso aqui não Cadê É disso aqui Então eu vou precisar de um monte desse negócio É isso que eu estou farmando ali naquele boss E eu vou precisar pegar mais Cristais também Então eu quero o pai desse personagem Para montar um time Então vai ser ele A Farozan E uma personagem que eu gostei bastante É essa aqui Ela é super divertida De jogar Aqui Eu tenho que ocupar mais ela Eu tenho que ocupar mais ela Eu tenho que passar para 80 pelo menos Mas olha o que ela faz Tá vendo O game eu não liguei tanto não Honestamente Mas Essa personagem aqui Eu achei muito legal Ela voa mais rápido Ela voa 15% mais rápido E esses pulinhos dela É muito legal para explorar o mundo Eu inclusive peguei o C1 dela Por causa disso Porque é para ficar mais divertido ainda Mas é um negócio que Eu estou me divertindo bastante O jogo é Ficar perambulando o mundo com ela Porque O problema de uma pessoa De personagem que eu tenho Que eu já vou mostrar aqui Que é bem legal também Tá vendo Ela pula no ar E ainda voa mais rápido Eu tenho uma outra personagem Também é bem legal para explorar o mundo Só que ela tem um probleminha Cadê outro personagem Não está aqui A outra que é bem legal Que eu tinha para fazer exatamente isso É Essa aqui A Yela A Yela ganha super velocidade Então eu tenho o C1 dela também Para explorar o mundo É a primeira personagem De 5 estrelas que eu peguei Inclusive Tá vendo É bem divertido E eu também Você usa duas vezes Aí ela corre mais rápido Só que Aí eu troco para essa aqui Depois que acaba o negócio dela E aí posso usar a habilidade dela Três vezes que eu me lembro Então isso aqui está me divertindo bastante Essa personagem para explorar o mundo É muito legal Mas eu gostei muito É da Essa aqui Essa personagem é forte para caramba Meu Deus do céu Tipo A diferença que dá Fazer as coisas com ela É muito Muito absurda Inclusive eu estou farmando Au Eu estou fazendo uns farms aqui E só de eu ter botado ela no time Eu peguei o C2 dela Inclusive Mas só de eu ter botado ela no time Está fazendo uma diferença absurda Tipo eu estou pulverizando Os bichos morrem sozinhos Às vezes Eu boto ela e ativo Aqui Eu geralmente Coloco só esse negócio aqui dela Esse dano por tempo dela E aí ativo a Raiden E jogo uma aguinha Esse cara está andando sem parar Olha lá E o bicho é pulverizado Começa a cair um bando Esse negócio no chão Explodir Porque o negócio da Raiden Explode ele Então todos os bichos Estão pulverizados É muito apelão esse time Mas a minha Raiden Por exemplo Está totalmente focada em Em vez de dar danão A minha Raiden Só serve para explodir bagulho Então Como eu não tenho a Raiden C2 Que é uma Raiden boa Para dar dano Eu botei a minha Raiden Toda em Elemental Mastery Para poder dar dano Para explodir os bagulhos Inclusive tem que evoluir mais ela Tem que ir para 80 no mínimo Mas ela também Está toda baseada Em proficiência elemental De qualquer forma Eu estou me divertindo Bastante com o jogo Mas eu não ligo para a história A história eu não ligo Eu gosto do gameplay Jogar e tal Pegar uns bonecos novos Fazer uns combos novos Com os bonecos e tal É divertido Mas de resto Realmente Da história mesmo Eu não ligo muito não Eu estou jogando Mas não ligo muito não Bom É basicamente isso Lendário pessoal Quer Ah Bloodborne Esse Muito legal Adorei Bloodborne Eu comprei um PS Na verdade na época Eu comprei um PS4 Só para jogar Dark Souls PS4 foi PS4 Para jogar Dark Souls E aí eu acabei jogando Os outros jogos no processo Mas na época Eu queria tanto jogar Dark Souls Que o pessoal falava sobre Via trailers e tal Achei legal pra caramba E aí eu comprei um PS4 Só para isso Não Não foi o PS4 não Desculpa Foi o Xbox Comprei um Xbox Para jogar Dark Souls É Eu comprei um Xbox Para jogar Dark Souls E eu comprei um PS4 Para jogar o que? O God of War novo Ou o Homem-Aranha Não tenho certeza Foi o Homem-Aranha ou o God of War É isso E o Xbox Foi para jogar o Dark Souls Eu não tinha videogame Bom Vamos sortear aí mais Contas de membros Quero comprar um PS5 Só para jogar Bloodborne Marcos, o que você achou da Raiden? Ah, eu acho ela bonita Visualmente Eu acho muito bonita Mas tipo Até o gameplay dela Só dura 6 segundos O Ultimate dela Tem que fazer uma rotação gigantesca Para usá-la para ataque mesmo O Ultimate dela Que eu nem uso basicamente Mas você tem que fazer uma rotação absurda Para um Ultimate que dura 6 segundos Eu acho meio zoado Eu não gostei tanto não Eu esperava que ia gostar mais Aí tanto que eu troquei ela Em vez de botar de ataque Eu deixei ela só como Explodidora de semente Lá da Nahida Mas visualmente Eu acho ela muito bonita A animação dela de batalha Também eu acho legal pra caramba A luta Só que só dura 6 segundos Aquela meleca Isso me deixa puto Porque pelo menos 10 segundos 15 segundos Por exemplo Aquele outro personagem lá Dura uns 20 segundos Aquele negócio dele De ficar indo pra cima E caindo pra baixo Aquele personagem que eu falei Que eu tirei ali O Xiao É um personagem que fica Dando Eu esqueci o nome do termo Mas ele dá um dano Ele pula pra cima E ele cai E dá um dano em área Então dura uns 20 segundos Ele fazendo isso Aí é legal, pô Dura um tempão o Ultimate Mas um Ultimate Que dura basicamente 6 segundos É sacanagem Eu comprei um PC Só pra jogar Genshin Ah é Porque jogar no celular É uma desgraça Eu fiquei aqui Uns 4 dias Tendo que jogar no celular Que ficou sem luz Aqui uma época E aí eu fiquei Uns 4 dias Só no celular Mas meu Deus Mas que bosta Tipo Eu tava acostumado De jogar só no PC Era tudo tão difícil Jogando no celular As lutas Eram tão mais difíceis Tudo que eu tentava Era tão mais difícil Jogar no celular É o Imersivo Isso é o nome do ataque Imersivo Isso faz a Xiao Ser bem mais forte Sim Eu quero combar a Xiao Com a Faruzan E o Xiao Com a Faruzan E aquela outra personagem Lá A garota É A mulher Garça A Milf Garça Lá Então combando os 3 Dizem que dá pra fazer Um time muito forte Bom gente É isso né Responde tudo Fechei a live por aqui Olha aí que compareceu E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu aí gente Eu só vi se eu não respondi Se eu não deixei de responder Alguma coisa aqui Bom dia Pergunta do Genshin De a forma mais completa possível Eu até entrei no Genshin Pra isso Ok Beleza Responde tudo Valeu gente Até a próxima aí Ok